Nós pegamos um artigo publicado agora em fevereiro de 2019, onde ele diz qual é o risco de complicações em pacientes que foram cuidadas de maneira conservadora quando tinham tumores ovarianos. Isto foi um análise de 1919 mulheres durante um período de dois anos. Então, este trabalho com 1919 mulheres durante dois anos acompanhada mulheres entre 18 e 48 anos foram diagnosticadas com cistos e foram tomadas diferentes condutas. E quais vocês acreditam que foi a conclusão disto? A maioria precisou de cirurgia? A maioria teve câncer, por exemplo? A maioria não precisou fazer nada? Ou muitas tiveram cirurgia com complicações? Bom, todas são opções. A conclusão deste trabalho diz que o risco de malignidade e complicações de cistos ovarianos que a ultrassom tem um aspecto benigno é muito baixo. Então, se eu tenho um cisto ovariano de aspecto benigno, a maioria das vezes o maior risco pode vir até de uma cirurgia. Ai, doutor, mas será que eu tenho um cisto simples, está com 5 centímetros, o médico falou de que eu tenho que fazer cirurgia. Cuidado, hoje a evidência nos diz duas coisas. Primeiro, antes de retirar qualquer cisto, saber se ele tem algum sinal de malignidade. Sinais de malignidade, nós não falamos aqui, mas estão escritos. A maioria dos ultrassom dizem, sem sinais de malignidade ou negativo ou Doppler. Bom, essas coisas é teu médico que tem que falar. Se ele acredita que vamos fazer uma cirurgia só pelo tamanho, realmente discuta. Doutor, ah, eu já tenho 3 filhos, tenho 45 anos, vamos tirar porque ele pode me incomodar. Ok, mas qual é tua reserva ovariana e qual é tua idade? Você já teve filhos? Tudo isso é muito importante para decidir uma cirurgia de cistos ovarianos. Seja um cisto simples, seja um cisto de endometriose ou até um corpo lúteo hemorrágico. Por quê? Segundo esse trabalho, eles em cistos benignos, ou seja, corpo lúteo hemorrágico ou cisto simples, não incluem endometriomas, mas corpo lúteo hemorrágico e cisto simples, a maioria das mulheres tiveram, ou seja, 80% das mulheres tiveram regressão espontânea ou ele sumiu com o tempo, com o uso de anticoncepcionais, por exemplo. 80% das mulheres diagnosticadas com cistos de aspecto simples ou corpos lúteos hemorrágicos, ou seja, aqueles cistos funcionais, a grande maioria não precisou de cirurgia, indiferente do tamanho do cisto quando foi diagnosticado. Isto realmente é um estudo que parece muito simples, mas essa informação não tinha sido publicada antes e muitos ginecologistas, eles têm condutas que são bastante agressivas, por exemplo, olha, vamos tirar esse cisto e estamos esquecendo da idade da paciente, paridade, ou seja, se teve ou não filhos e cuidado, qual é a tua reserva ovariana? Quando você retira um cisto, esse cisto vai levar parte de teu ovário também e parte de teus folículos. Abertura 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 Abertura